Novinha vai Novinha vai Novinha vai De short blue Hoje é noite aqui no baile É só o uísque e Red Bull Novinha vai Não para não Catinha tá perdendo a linha E vai descendo até o chão No camarote Se tem uísque e Red Bull ela vem E ela não tá sozinha no baile E ela chama as amigas também E a novinha gosta de causar E rebola só pra provocar Ela chega às 10 horas da noite Mas só vai embora se o baile acabar Novinha vai De short blue Hoje é noite aqui no baile É só o uísque e Red Bull Novinha vai Não para não Catinha tá perdendo a linha E vai descendo até o chão Novinha vai Novinha vai Novinha vai Novinha vai Novinha vai Novinha vai De short blue Hoje é noite aqui no baile É só o uísque e Red Bull Novinha vai Não para não Catinha tá perdendo a linha E vai descendo até o chão No camarote Se tem uísque e Red Bull Ela vem E ela não tá sozinha no baile E ela chama as amigas também E a novinha gosta de causar E rebola só pra provocar Ela chega às 10 horas da noite Mas só vai embora Se o baile acabar Novinha vai Novinha vai De short blue Hoje é noite aqui no baile É só o uísque e Red Bull Novinha vai Não para não Catinha tá perdendo a linha E vai descendo até o chão Novinha vai 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 Obrigado.